Uma das coisas que eu mais odeio no Instagram são aqueles tipos de pessoa que deixam as fotos tudo no privado Você achou ruim? Ainda pode piorar muito meu filho Porque geralmente esse tipo de gente, bota no perfil uma foto bem bonita A gente olha com aquele desejo, sabe aquela vontade de ovular E aí quando chega lá que você vê a foto do indivíduo a cara, você diz Meu Deus, por que eu não deixei esse bicho quieto? Que é uma pessoa feia, sabe? A pessoa é feia Aí priva lá, né? A gente vai toda pecadora, toda na vontade e quebra a cara O pior é que a pessoa acha que porque o perfil tá bloqueado, as pessoas vão seguir pra poder ver E aí depois que segue ver a cara, eu mesmo deleto Eu sinceramente não sei porque a pessoa tem Instagram, se não é pra ninguém ver Se não é pra ver, fica no WhatsApp Rapaz, o que me deixa nervosa no Instagram é gente que bota tipo Juliana12, underline oficial Eu chego mesmo e pergunto, Juliana, é você mesmo? Ainda bem Por que, Juliana, você tá botando oficial se ninguém tem interesse na Terra de se passar por você? Então, eu tinha uma amiga que tinha gente que fazia fake com as fotos dela, por isso que ela botou oficial Não, nesse caso até entendo Mas o maior problema é que Juliana, ela é tipo assim, feia de rosto Então, na verdade, uma vez eu vi uma matéria em um site chinês europeu Que dizia que existem pessoas que são idênticas a gente por aí E também tem uma série chamada Orfã Preta Então, acho que a Juliana, ela deve estar muito preocupada, sabe? E... com a sua fã preta, sabe como é? Então você botou real no perfil e ainda oficial junto, minha filha Pra que você fez isso, minha filha? Me diga agora, vá! Porque ninguém quer se passar por você, ninguém quer ser você Ninguém tá afim de ser você Juliana tá desmaiada E tem gente que bota aquele site acima e pergunte coisas que você tem vontade de saber e nunca teve coragem Aí pega e publica lá, tipo, eu quero te pegar Quando a gente vai te pegar, eu queria te beijar Eu só chego e pergunto, com volta de cima, querida, pra tá postando isso Cê tá linda, viu? Eu acho assim que gente séria que tá pronta pra relação Não tem que ficar no story mostrando que tá disponível sexualmente É por isso que às vezes eu prefiro seguir Instagram de bicho do que de gente E tem gente que posta fotos sem roupa e em seguida posta frases bíblicas E dizendo que quer uma pessoa direita, uma pessoa honesta consigo E é estranho, né? Claro que o Instagram de cada um tá liberado pra o que quiser postar Desde que não seja nudez ou coisa proibida Mas assim, quando a pessoa posta fotos deitada na praia, com o cu pra cima, arreganhado Não vai atrair gente que quer seu coração, eles querem seu furico Sabe o furico que fica dentro? Então assim, você precisa saber o que é que você tá buscando Quem você tá traindo, que tipo de gente Porque... Não adianta você postar uma foto com as pernas reganhadas e escrita embaixo O senhor é meu pastor e nada me faltará Posta a verdade e seja honesto Diga assim Quero rola, quero rola, sabe? Seja direta Odeio gente safada que paga de santa Você é safada, miséria Você é safada, tá na sua testa Outra coisa que eu odeio muito é gente que posta foto E bota na legenda assim Tá feia, mas tá valendo Eu acho assim, se tá feia Por que você não tirou outra, meu filho? Cê tá ligado com a pessoa que faz isso porque tem baixa autoestima, né? Aí elas pegam e botam que tá feia pro povo elogiar Mas só que você não deve elogiar esse tipo de gente Esse tipo eu chego na foto e comento Tá mesmo? Se tá feia, joga no lixo Feia, mas tá valendo Tá valendo aonde, minha filha? Que moeda é essa? Por que aqui no Brasil não vale não, tá? Sua foto é feia, você é feia Essa porra tá feia Tira uma nova e bota aqui que a gente comenta Eu não vou aumentar sua autoestima, nojenta Oi, eu sou a Selena Gomez, vulgo dona do Instagram E esse vídeo vai estar postado no Instagram do canal Arroba Diogo Belal Vai aparecer aqui embaixo Você marca seus amigos e deixa ele descobrir que tipo ele é E aí